E veja só, uma coisa que é muito importante, que pouca gente se toca, é o seguinte, sempre quando você paga uma dívida com o banco, você tem que dar uma olhada na lista negra do Banco Central, tá? Por quê? O que acontece? O banco é especialista em fazer o seguinte, você tem uma dívida muito grande com o banco, aí o banco vai lá e reduz aquela dívida, fala, olha, Ricardo, me paga só esse percentualzinho aqui pequenininho e depois fica tudo bem, fica tudo certinho, a gente não fala mais nisso. Aí você paga e o banco deixa essa diferença aqui lá na lista negra do Banco Central. Então, todas as vezes que você pagar uma dívida, você tem que fazer uma análise do seu CPF em todos os bancos de dados, em especial na lista negra do Banco Central. E eu vou te mostrar agora como você vai fazer para olhar a lista negra do Banco Central, tá? É muito simples, muito fácil e você vai ver agora como é que você vai fazer. Então, você vai pegar esse relatório lá. Esse relatório, veja só, vou pegar aqui uma canetinha aqui para desenhar para você. Esse relatório aqui é o SCR, Sistema de Informação de Crédito. Ele é que os credores olham quando você vai pedir um crédito, tá? Porque aqui você vê tudo sobre a pessoa. Veja o tanto de informação que eu vou te dar aqui sobre essa pessoa aqui, tá certo? Então, ele é expedido pelo Banco Central. Veja só, logo aqui, vou aumentar um pouquinho a tela aqui, para ficar melhor ainda. Logo aqui ele já vê o quê? Quantas instituições financeiras que você é cliente. Então, veja só, no meu caso aqui, eu tenho aqui três instituições financeiras que eu sou cliente, né? Quanto tempo que eu participo do sistema bancário? Desde 2004. Ou seja, tem aí algo 19 anos. Então, você vai pegar esse relatório aqui e você vai ver que tem três colunas aqui, tá? Vencer, vencido e prejuízo. Então, o que acontece? Por exemplo, essa aqui, que tem aqui com o Bradesco, tá aqui a vencer. A vencer prejudica você? Não, não prejudica você. Se essa dívida for verdadeira, ela não prejudica você. Agora, se ela é falsa, ela pode chegar a prejudicar a você. Por quê? Vamos supor que você tem um salário de 10 mil reais, tem um bom salário, 10 mil reais. Mas aqui tem aqui uns a vencer falsos aqui, que mostram aqui que você tá devendo algo em torno de 8 mil todo mês. Ou seja, você tá com a corda no pescoço. Isso não é verdade. Mas se for verdade e você estiver pagando, tá tudo certinho. Então, quando você paga aqui, ó, por exemplo, aqui. Aqui tava aqui, pagou, que tá zerado. Então, quando você não paga, acontece o quê? A dívida, ela vem pra essa segunda coluna aqui. Vencido significa o quê? Que você já tá ficando com um pezinho na inadimplência, né? Tem aqui a dívida aqui, ela que tava aqui e você não pagou. Ela foi pra essa coluna de vencido. Aí é o seguinte, se você pagou agora, ela vai pra primeira coluna, ela limpa e tá tudo beleza. Agora, se você não paga, amigo, ela vem pra cá, ó. Ela vem pra essa terceira coluna, prejuízo, tá? Como tá aqui. E quando tá aqui como prejuízo, amigo, você não arruma crédito em lugar nenhum. Porque os outros bancos acessam isso aqui. Isso aqui é uma informação sigilosa, tá certo? Mas os bancos conseguem, às vezes, sorrateiramente, uma informação com você autorizando a pegar isso daqui. Então, você pega isso daqui, você autoriza a pegar isso daqui e ele olha aqui e vê que tá com prejuízo. Quando tá com prejuízo, você não arruma crédito em lugar nenhum. E, às vezes, esse prejuízo aqui, ele é falso. Ele é falso por quê? Porque cai naquela história, o banco, ele te deu desconto e jogou o valor do desconto como prejuízo. Se você tá nessa situação aqui, se você pagou a dívida integralmente, se você fez um pagamento parcial por intermédio de um acordo, né? O banco deu um desconto. E você tá com o nome aqui, isso aqui é ilegal. Isso aqui você tá sofrendo uma violência, tá certo? E nós podemos te ajudar. O que você pode fazer? Você pode entrar no Juizado Especial Cível, Juizado de Pequenas Causas, sem advogado e sem gastar nada, limpar o seu nome e ainda requerer dano moral de até 20 mil reais. É claro que você não vai ganhar dano moral de 20 mil reais, até porque o objetivo maior não é esse, é limpar o seu nome pra você poder voltar a ter crédito, tá? Mas os nossos alunos aqui tem ganho em quanto, em média? Em média de 5 mil reais de dano moral, tá certo? Os bancos estão se dando mal por causa disso. Inclusive, nós ensinamos também como você reclamar. Porque agora os bancos estão levando tanta pancada na cabeça que estão aprendendo e às vezes a pessoa simplesmente reclama da forma correta e o banco já elimina esse registro ilegal, tá? Nós temos lá o formulário de reclamação certinho, o banco sabe que vai saber só pela leitura, ele já sabe que você tá vindo aí com o formulário feito por um advogado, então ele já sabe que a coisa vai ficar complicada e ele já toma os devidos cuidados. Se você tá nessa situação, se você não sabe nem consultar, quer aprender a consultar, quer ver a sua situação, entre no nosso grupo do WhatsApp, amigo, é lá que você tem esse tipo de informação, tá certo? Então, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp.